Eu reuni os 50 jogos mais populares do Roblox E eu e você vamos ranquear pra ver se é muito bom Ou se é flopado É Eu vou começar com o famoso, o Brookhaven Pra você, Mel, em qual categoria ele vai? Muito bom Muito bom? Sim É, ele é flopado, não? Não, muitas pessoas jogam nisso Verdade Atualmente, o Brookhaven tem 362 mil pessoas jogando E vê quantas pessoas já jogaram nisso 28 bilhões! Eu e a minha irmã jogamos direto, já teve vários vídeos de Brookhaven no canal Verdade Então é, não tem como não falar que ele não é muito bom Tudo bem Agora você escolhe o próximo Race Clicker Tá, Race Clicker é um jogo que a gente já gravou vídeo aqui no canal Ele é bom E ele não é muito bom assim Vai ter seus problemas Principalmente porque aqueles dois minutos que a gente tem que ficar esperando a gente correndo Demora demais, eu fico super bravo Então eu vou colocar só no bom Agora eu quero pegar um jogo que é difícil de dar nota Rainbow Friends O que você acha dele? Ah, ok É, então, Rainbow Friends é um jogo que realmente foi legal no dia lá, né? Teve vários personagens interessantes Eu gosto do Blue, do Green Mas o jogo não teve atualizações, né? Não, não teve Não, só daquele jeito que tá assim até hoje Eu só falo toda hora do Rainbow Friends 2, mas não dá nada, né? É, só o que vai mudar Mas o Azubabão não tem nenhum personagem novo Nenhuma sala nova Pois é Então eu vou deixar no ok aqui Adopt-me Flopado, não vou nem discutir Não, não Não Muito bom Muito bom Exagero, vai Muito bom Exagero Não, não Muito bom É legal Muito bom Não, não, desculpa Aqui é uma opinião da dupla Da dupla Bom, então O Adopt-me tá com 94 mil jogadores Não é tanto assim, vai Tá bom, só porque minha irmã adora esse jogo eu vou botar no bom Porque é por mim e é lá que não é E aqui, né? Bota no bom Tá bom Garden of Bambam Você já jogou esse jogo? Ah, nunca Eu também nunca joguei Eu vou botar aqui no nunca joguei Na verdade tem uma ideia E se a gente jogar agora pra ver como é que é? Pra dar nota Pode ser Então já tá eu e a Melzinha aqui A gente entrou na sala Aparentemente é um jogo que conta a história Que... Ai, meu Deus do céu Olha o bicho lá no fundo, Mel Ah, Jesus Cristo A gente entrou na escola aqui do Bambam Na creche Porque aqui o jogo é bem feito É interessante Tem que montar aqui as baterias Fazer missões na escola O design dele fica até bonito, né, Mel? É, eu gostei O Mel ligou as luzes nesse lugar aqui E tem aquele bicho esquisito ali, Mel Copila ali Ah, bicho feio Esse bicho não vai me dar um susto não, né? É, impressão minha Ou se eu caio nesse buraco agora, hein, Mel? Eu não sei Mas eu caí e morri Eu acho que eu vou ir te buscar É... Não deu muito certo Mas até que o jogo é bom, vai É Então ele vai pro bom E vamos rápido, Uno Ok Ok? Bom Bom, tá bom Bom, eu gosto muito do Uno Ai, eu adoro vencer o Stick Aquele pamão Ele sempre pede pra mim Agora o especial, Mel O que você acha do Por Favor Doe? Esse é o melhor jogo do mundo Claro, é o meu jogo, né? É Você me ia falar mal do meu jogo, não é pra mim, né? É claro Mas de verdade ele é muito bom, gente É só vocês entrarem lá, por favor, Doe Pra interagir com todos os inscritos do canal Ganhar Robux e muito mais O jogo dos puzzles, Mel O que você acha? Muito bom Esse é um jogo de puzzle Que a gente pode jogar em dupla Jogou eu e a Mel Num vídeo aqui do canal E a gente se divergiu demais, né? Muito certo Mas vamos ser sinceros O jogo precisa ter mais fases, vai Mais fases tem Só que precisando de 3, 6 e 4 Então, a fase do mesmo jeito Foi muito bom Foi bom Podia ter mais fases Só jogar 5 fases e eu terminei muito rápido Agora um que eu sei que a minha irmã adora Break in a história Muito bom Não, que exagero, cara É muito bom Você diz que tudo é muito bom Pelo amor de Deus Não, vai É muito bom É bom Muito bom Ok Muito bom Tá bom, vai Por você eu vou botar muito bom Mas agora eu vou escolher o sozinho, pode ser? Ah, tá bom Eu vou colocar o Mip City Sinceramente no flopado Já deu, cara Já passou da fase desse jogo Ok ou bom? Não, você falou que ia me deixar escolher um Eu sinceramente acho que ele ia trabalhar menos Podia estar melhor Já teve sua fase, né? É Eu joguei lá, tá Pô, Brookhaven, Live Top Boxburg Esses RPGs são melhores que o Mip City, não são não? São bem melhores, né? O Mip City parece que é mais assim Mas pra aquela criança que é mais criancinha, sabe? É, mais bebezinha Bem bebezinha Esse aqui eu sei que é um que nós dois amamos Noob simulou, então De ficar fortão Aham Eu já tô mais forte do que você Então, bota ele no bom, então, né? Ok, no muito bom? Hum, muito bom Hum, não é tão bom assim, não É É um jogo legal É divertido Bom, muito bom Por que ele é tão bom assim? Cara, o muito bom É o mais alto de todos Não pode botar tudo assim, não Você quer botar tudo, né? O Barry Chato Chato, é Eu tô muito chato e ok, vai Tá, tá Eu nunca joguei Barry Ah, então tá falando que é chato, por quê? Parece que ele dá susto Culpado Não, não é falando, não Eu achei, eu joguei ele Então eu posso falar mais Achei ele ok, vai É um jogo de parkour Mas também não tem nada muito além disso Não é nada de novo, né? Construir um barco Ok Ok? Ok, porque essa aqui É só a gente construir um barco Não, mas é legal É legal Tá bom, bom Eu vou botar no ok, tá bom Ok Mas vou botar o ok na frente do Barry Do Rainbow Friends Pode ser? Pode ser Esse jogo aqui Você viu o vídeo desse jogo, não viu? Eu vi O que você achou do jogo? Bom Bom? Bom Ele deu mó medo Você gostou de ver eu rir, né? Por isso que ele é bom, né? Tá bom, então Vou botar na frente do Garden of Bambam O Adoptime eu vou botar pra trás Eu tô organizando aqui Noob Simulator é um bom quase muito bom, né? E o Adoptime é um bom quase ok, né? Vamos ser sinceros Quer botar ele no ok? Ahn É, Adoptime é ok, né? Ok Agora, vamos num dos meus jogos favoritos, né? Não vou nem perguntar pra ela Eu vou botar no muito bom Flopado Dores no flopado? Eu odeio Dores Eu já Porque você sente medinho É verdade, não é? Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho? Só um pouquinho Tá, vai ficar no muito bom Não tô nem aí Tá bom, agora deixa você escolher o jogo, vai Esse daqui Não Você não vai botar Royale High no muito bom, não Muito bom Não, não, que exagero Muito bom, eu adoro Eu entrei nesse jogo, eu nem entendi É só ficar se vestindo lá Se veste, você pode fazer Você pode voar Você pode fazer poção Pra que eu queria fazer isso? Ah, garoto Sai pra lá Pig, você gosta de pig? Nunca joguei Sério? É, da vez que eu joguei Eu achei um jogo ok, cara Eu achei tão maluco assim Eu sei que é muito popular, né? Mas eu não... Eu já ouvi falar Mas nunca... Então pode deixar no ok? Pode deixar no ok Ó, o pig vai ficar no ok Blocksburg Ó, bom, bom Por causa que... Tem que pagar pra jogar Já... Tem que pagar pra jogar Só por causa disso não é muito bom É, não é muito bom Ponto 2 Ah, cara, aqueles negócios De ficar com fome De ter trabalho Eu só queria jogar... Eu queria jogar agora Porque, hey, gente Pode jogar um pouco de casa Só que não dá, né? Então eu vou botar ele no ok, tá bom? Nenhum foi no chato, cara A gente escolheu O que foi pro chato Não... Tá bom Esse aqui é um controverso Muita gente gosta de Blocks Fruits, né? Chato Eu, sinceramente Quando eu joguei Eu nem gostei tanto assim É um jogo que Ou você gosta muito Ou você não gosta, né? Eu sei que muita gente Vai ficar doida Mas eu não achei Blocks Fruits Bota no ok Eu vou botar no ok Por causa que, olha Eu comecei a jogar Eu até gostei de bater nas pessoas, né? Que isso, cara? Mas, bom Eu sei lá Achei que não tem sentido Só a pessoa só ficar... É, fica muito repetitivo, né? Fica muito repetitivo O começo demora muito Bad Wars, você já jogou? Nunca Cara, pior que eu também nunca joguei Bad Wars Vou colocar nessa categoria aqui De nunca joguei Livetopia, meu O que você acha? Muito bom Não, pera aí Posso falar uma coisa? Pode Pra mim, Livetopia É tipo o segundo Brookhaven, né? Eles fazem a mesma coisa É um jogo de historinha, né? Roleplay Mas eu prefiro o Brookhaven Ah, não Qual que você prefere? Livetopia ou Brookhaven? Brookhaven Mas... Então ele vai ficar atrás Mas, ó Pode te contar uma coisa? Conta Livetopia O legal é que ele tem muito mais detalhes, sabe? Lá tem casas, assim De três andares Não estaria aí Mas o Brookhaven é a mesma coisa Só que melhor Eu vou deixar ele no bom Muito bom Vou deixar no bom É justo Muito bom no final Tá bom, muito bom no final Vai, tá bom Please donate Chato Não, é muito bom Ah, eu prefiro seu jogo É, de fato Por isso que ele vai ficar no muito bom Mais atrás do meu jogo Meu jogo vai ficar em primeiro Mas ele é muito bom Ganhei vários Robux lá Não tem como ser ruim Ganhar Robux Não, tá bom Sound 6 Bom, bom É bom, vai, é bom É um jogo legal, é divertido É um caminho de desastres naturais Ah, eu gosto Eu acho legal pra se divertir Ok, ok Eu acho legal pra ele se divertir Tá um mundo também Não é nada demais, né? Mas também, assim Você vai jogar ali por 15 minutos Passou, né? É, passou Dos desastres Passou, é isso Back 1s do Roblox Eu nunca joguei Vou jogar isso aqui Tá maluco Mesma coisa Esse aqui é Broken Bone Você jogou? O Evade também Nunca joguei Também Restaurante Tycoon Qual que você bota? Muito bom Eu também concordo, cara Pra mim Bota na frente Pra mim O restaurante Tycoon 2 É o melhor simulador De Tycoon 1 Que tem Roblox Eu diria que melhor Até que Pet Simulator Porque Pet Simulator É meio repetitivo Por isso que eu botaria ele no bom Eu botaria ele no bom mesmo Por causa aqui também Ele ia ficar muito repetitivo A gente comprar um pet Sabe Ele compra mais pet Ele compra mais pet Ele compra mais pet É Pizzaria Eu jogo, mas sei lá Ok Eu acho chato, eu acho chato, cara Ai, eu acho Voto no ok Tá bom, deixei no ok Tower of Hell Eu achei ele bom Aham, eu também acho O jogo da maior palavra O que você acha? Odeio O que? O que você odeia? Já joguei e não gostei E daí? Eu gostei Ok Tá bom, eu vou deixar no ok Tá bom Mas você sabe qual que é melhor Que todos esses, meu? Não E é óbvio, meu boneco O boneco do Problems Que tem a versão pequenininha E a versão grande Todas as duas já vão estar disponíveis pra vocês Nas lojas de brinquedos do Brasil, né? Eu já tô com o meu boneco E eu com o meu E eu te faço a pergunta Speedrun 4 Você gosta? Eu gosto Mas eu prefiro um outro, sabe? Que eu... Então você botaria em qual? Eu acho que eu botaria no bom Tá bom, vai, eu jogou Na frente do Race Clicker Esse aqui dá as cores Hum... Ok, vai, ok Ele é ok Que jogo é esse, hein? Noob Pro? Eu não tô entendendo nada desse jogo aqui Porque você não se lembra que a gente jogou ele? É aquele que a gente ficou forte Então eu te venci Com 25 milhões É, ele é ok, vai Eu prefiro Noob Simulator Não Bom Só porque você venceu Bom, bem na frente Tá bom Mas eu pergunto pra você, Mel Speedrun 4 Você botaria onde? Ah, eu botaria no... Bom Eu me divirto muito jogando esse aqui com você Você... Ah, não é raquinha Não é no bada, né? É, é Vou botar aqui Ele é bom, mas sei lá O Race Clicker é melhor O das cores Eu sei que você adora, né? Aham, muito bom Ok, vai Ah, tá bom Porque não, jogo nada complicado também É, também nada complicado E agora rodada rápida, Mel Você vai responder Murder Mystery Ah, nunca joguei Pelo amor de Deus Só vou jogar e botar no bom aqui É legal Apertar o botão Já joguei Bom, no primeiro Bom, eu acho ele bom também No primeiro Tá bom, vou botar no primeiro Bom, esse da espada Foi meio chato Toda vez que eu joguei Primeiro chato Esse aqui Eu gostei, mas eu achei assim Muito difícil flopado Flopado, tá bom Vida de youtuber É legal, é legal Ok Ok Eu vou botar no ok Eu vou botar no ok Jailbreak Nunca jogou? Você nunca jogou? Eu já joguei Achei ok, vai A gente tem aqui o jogo da torre Que, pô, foi meio complicado O jogo da torre É Pense aqui que você pode Vestir todos os visuais Bom, eu achei eles flopados Chato O que de vestir? Todos os visuais? Você pode escolher tudo do Roblox Você pode vestir Nesse jogo aqui Ele é muito bom Então eu posso vestir Qualquer coisa, né? Sim Você não comprar? Sim, isso é bom Bota no bom Tá bom, vou botar no bom O simulador da abelha Eu acho que eu já joguei E ele é? Ótimo Não tem essa categoria Ah, é? É só bom, então Bom, bom Tem também o de ficar forte O de ficar forte é bom O de ficar fortão Ah, ele é ótimo Vai Fica lá em cima Por quê? Eu fui só professora E você ainda é um fracote Pois é, é um dos vídeos mais vistos do canal Então não tem como eu não botar no muito bom, né? O pessoal adorou E flea de facílir Eu joguei, achei ok Horrível Que exagero, cara É ok Não gostei Espero que vocês tenham gostado da nossa lista Então é isso Tchau Tchau